Ambientalistas comemoraram uma novidade anunciada pelo governo do Camboja na segunda-feira. De acordo com o Ministério da Agricultura Local, o número de golfinhos no rio Mekong aumentou para mais de 100 pela primeira vez em anos. Os dados foram revelados por ocasião do Dia Nacional da Pesca. A população destes mamíferos ameaçados era de 200 em 1997, quando foi realizado o primeiro censo, mas depois caiu para 89 em 2020. Em comunicado, o Ministério afirmou que o aumento se deve a oito nascimentos durante os seis primeiros meses deste ano, apesar de também terem ocorrido duas mortes. Em 2023, foram oito nascimentos e cinco óbitos. Os golfinhos do I-Hawad, uma espécie pequena reconhecível pela testa protuberante e nariz curto, certa vez nadaram até o delta do Mekong, no Vietnã, várias centenas de quilômetros ao sul. No entanto, a caça ilegal e os resíduos plásticos mataram muitos cetáceos da espécie. Além disso, a construção de barragens no Laos e na China, bem como as mudanças climáticas, reduziram o habitat deles. Segundo o World Wildlife Fund, os golfinhos I-Hawad só estão presentes em outros dois rios, o I-Hawad em Mianmar e o Mahakam na ilha indonésia de Borneo.